Olá pessoal, prazer imenso estar com vocês aqui novamente, compartilhando tantas notícias e eu já quero começar com uma delas. A Uneb está fazendo uma campanha muito legal nesse Novembro Negro, inclusive pautando sobre cotas raciais e ações afirmativas na universidade. Se você não viu ainda, corre lá nas redes sociais da Uneb pra ver e se você já viu, compartilha com outras pessoas para que todos entendam a importância e a função social dessas ações dentro das universidades. Porém, como nem tudo são flores, nós precisamos falar sobre o caso do João Alberto, que foi assassinado na véspera do dia 20 de Novembro por conta do racismo estrutural que está enraizado na nossa sociedade. Nós não podemos abaixar a cabeça em situações como essa e muito menos aceitar. Nós precisamos falar e reafirmar que vidas negras importam, não é mesmo? E você, Lara, como está? Oi, Yasmin, oi, gente. Pois é, eu fico muito triste e preocupada com esse e com outros acontecimentos. Afinal, são lutas diárias e históricas, né? E o aprendizado é diário também. E olha, eu curti bastante a campanha da Uneb e aproveito para convidar todo mundo que nos assiste a dar uma olhada nas redes oficiais da universidade. Agora, bora de boletim. No boletim semanal de hoje, você confere A assessoria de comunicação da Uneb lançou a décima edição da campanha Luzes de Natal. Universidade para Todos está com editais abertos para seleção de equipes de trabalho. Uneb de Juazeiro prorroga inscrições para o mestrado em Agronomia, Horticultura e Rigada. Pró-reitoria de extensão da Uneb abre chamada pública com inscrição de trabalhos para o primeiro congresso de extensão universitária da Uneb. Reconectados pelo amor. Esse é o tema da campanha Luzes de Natal 2020. Em sua décima edição, sim, isso mesmo, são 10 anos de campanha. E esse ano, a assessoria de comunicação da Uneb propõe através da campanha um exercício de reconexão com o outro por meio da prática do cuidado, da solidariedade e do amor. Dentre as ações da campanha está o Drive-Thru Solidário que será realizado no campus da Uneb do bairro do Cabula, em Salvador com o objetivo de ajudar pessoas em situação de rua. Então, anota aí. Dias 8 e 9 de dezembro, das 9 às 17 horas, na portaria de veículos do campus do Cabula, você poderá doar itens de higiene, limpeza, alimentos, roupas e agasalhos que serão entregues à Comunidade da Trindade, uma instituição que trabalha com o acolhimento de pessoas em situação de rua. Ah, e a tradicional troca de cartões continua, hein? Ascom convida toda a comunidade acadêmica a enviar mensagens de fé e esperança para o e-mail nurp.listas.neb.br. Todas as mensagens serão publicadas no portal da Uneb no dia 21 de dezembro. Participem! O programa Universidade para Todos está com três editais abertos para seleção de equipe de trabalho. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro no site seleção.neb.br. São vagas para monitores, gestores de polo, professores especialistas, entre outros cargos. Tem tudo bem explicadinho lá no edital. Vale dizer que para monitores podem concorrer estudantes da graduação e pós-graduação de qualquer instituição pública de ensino superior e professores da rede básica de ensino. Já para outras vagas, é necessário ser técnico-administrativo da Uneb ou servidor docente. Todos os detalhes sobre inscrições e processo seletivo você encontra no portal da Uneb via editais. Para outras informações, você pode enviar um e-mail para As inscrições para aluno regular do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Horticultura e Rigada, PPGHI, da Uneb de Juazeiro foram prorrogadas. Tem interesse? Então fica atento à nova data. Para participar da seleção, se inscreva até o dia 29 de janeiro de 2021 através do site www.ssppg.neb.br Preencha o formulário eletrônico e fique atento à documentação que deverá ser digitalizada em formato PDF. As aulas do curso começarão 22 de março de 2021 de forma presencial ou remota caso persista o isolamento social recomendado para o controle da pandemia. Oportunidade legal, hein? Para você que quer se tornar um mestrando em Agronomia. Aproveite! Se você realizou trabalhos a partir de práticas extensionistas desenvolvidas em 2020, eu tenho uma ótima notícia para você. A Pró-Reitoria de Extensão da Uneb está com inscrições abertas para recepção de trabalhos para o primeiro congresso de extensão universitária da Uneb. O primeiro seu. A chamada conta com duas etapas. Na etapa 1, serão aceitos os resumos para a coordenação de grupos de trabalhos, minicursos e oficinas. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de dezembro. Já na etapa 2, você pode submeter resumos para a apresentação de trabalhos científicos. E o período de inscrição será de 28 de dezembro a 15 de janeiro. É muita coisa, né? Mas não se preocupe que você não vai ficar perdido. Lá no portal da Uneb tem um edital explicando tudo bem direitinho. E se ainda assim restar alguma dúvida, você pode enviar um e-mail para Então é isso, pessoal. Mas ó, antes de me despedir, vocês sabiam que hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue? Pois é. Em celebração à data e com o intuito de aumentar o número de doadores, a Emoba e 18 Hemocentros Estaduais estão realizando a Semana Nacional da Doação Voluntária de Sangue. Até sábado, dia 28, viu? Participem. Para mais informações, acessem o site da Emoba. O Boletim Semanal de hoje fica por aqui. Tchau, Yasmin. Bom ter você aqui novamente. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê. Muito obrigada, Lara. Eu fico muito feliz pelo convite. E sempre que vocês quiserem, eu estarei aqui no Boletim Semanal. Bom, agora eu quero convidar vocês, que estão aí do outro lado da tela, para conhecer o perfil da TV Uneb de Juazeiro. Nós temos uma programação a semana inteira sobre cultura, educação e diversas informações. Então, é um trabalho muito legal e desenvolvido por uma galera muito legal também. É só você acessar em todas as redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, TV Uneb de Juazeiro, e conhecer o nosso trabalho, aproveitar e seguir, curtir e compartilhar. Bom, gente, o Boletim dessa semana fica por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.